Hey Noemi, let's make a beat A voz mais linda é dessas duas Baby, eu não posso voltar atrás Entre eu e você Dá pra ver que não existe mais Do que a gente costumava ter E agora sozinho Eu enxergo melhor Cada um pro seu caminho Continuar é pior Fotos e mensagens jogadas do lixo Com todas as lembranças que eu tinha de dó E tentar de novo eu já não consigo Não quero mais te ver nem escutar sua voz Sua história hoje é onde pra eu colocar minha gangue Cheiros elegante, hoje eu já não volto a loan Intenções e tu sonho que levaram a saber seu nome Intenções e tu sonho que te levaram a saber meu telefone Joga na blanca, quanta fumaça sobe, essa puta desce Sou seu fã e hoje eu vou te dar tudo o que cê pede Joga na blanca, quanta fumaça sobe, essa puta desce Sou seu fã e hoje eu vou te dar tudo o que cê pede Baby, eu não posso voltar atrás Baby, eu não posso Baby, eu não posso voltar atrás Baby, eu não posso voltar atrás Baby, eu não posso voltar atrás Eu não posso mais Não vai ser por amor que eu vou perder minha paz Não tenho mais paciência Não sabe agir em um relacionamento Não sou eu que vou te ensinar Eu não sou seu pai, nem seu namorado e nem seu home Então não sai por aí dizendo que eu sou seu Sei que são várias, querendo, querendo eu Sei que são várias, por isso que eu quero seu Band, sei onde elas tão, onde sei que elas não tão longe Não tem como não enxergar essas bundas grandes Conheço todas, eu só não lembro os nomes Mas sempre tô na casa de alguma, eu sou tipo um monte E agora com várias eu me sinto melhor O coração vazio, antes vazio do que só E agora com várias eu me sinto melhor O coração vazio, antes vazio do que só O que você está hoje é onde, pra eu colocar minha gangue Cheiros elegante, hoje eu já não volto a Lone Intenções e intuções, me levaram a saber seu nome Intenções e intuções, que te levaram a saber meu telefone Jogena Black Hey Noemi, let's make a beat E agora com várias eu me sinto melhor E agora com várias eu me sinto melhor